Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui dessa vez que hoje vamos trazer mais um vídeo de Super Mario 64 que é esse título e eu tô falando rápido aqui porque a música tá acelerada e eu tô ficando pra mais um vídeo porque eu quero deseretar o jogo logo. Simplesmente isso, eu quero deseretar o jogo. Quero deseretar o jogo logo. Quero deseretar o jogo logo. Que ainda falta muitas estrelas ainda pra gente pegar. Na verdade eu vou pegar eu vou pegar só 70 estrelas porque caso da, como eu disse, 120, porque pegar 120 de jogo não vai dar. Por isso que eu vou pegar 70. Como você muja o crash? Já vou deixando seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho. Pode ser? Bom, vamos entrar na Snowman Handic. Snowman Hino. Na Snowman, é, ainda faz gelo. E a estrela que eu queria pegar agora... Ah, eu esqueci. Deixa eu deseretar o jogo aqui. Deixa eu deseretar o jogo pra ver se isso, né... Calma. Agora eu tô parada aqui. Vamos ver se resolver aquele problema lá. Não, não resolveu. Eu não sei o que tá acontecendo com esse jogo. Tá? A gente não pode parar de andar. A gente não pode parar de andar. A gente não pode parar de andar junto com o crash. Tem uma estrela bem aqui pertinho, que é a estrela da... Da, da hidrada na caixa ali. Eu posso tentar ir pegar essa estrela de outro jeito. Não, não, velho. Será que se eu ficar pulando aqui pra ficar tendo... Eu... Mano, primeira vez que o pulo do teleporte me ajudou, cara. Primeira vez que o Pluto Teleport me ajuda Pegar uma estrela Entendi Beleza Vamos Vamos ter outra fase Nossa Entendi, é isso aí Mario Olha a câmera Vamos entrar na primeira fase que a gente vê Vamos nessa aqui Entra na fase Entra na fase Não quer entrar na Ai meu Deus Câmera nojenta Câmera, câmera, câmera Câmera Entra em uma Entrei Entrei na Essa fase é chata E Ok A gente já começou aqui com O Neuroágua Já muito subida Bom A primeira estrela que eu queria pegar É uma estrela que tá facinha de pegar Eu acho Deixa eu ver Queria tentar pegar a primeira de todas Que era pra tá ali Não tá ali a caixa Cadê a caixa da estrela? Sumiu Mas tem outra Outra estrela mais fácil Aqui também Eu só tô aqui Não 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 Eu amei a vida Eu amei a vida Bom Eu não sei se eu vou gravar uma série Contra o Somes 3 Eu acho Eu acho que eu vou gravar uma série Contra o Somes 3 Sim Ele é um jogo muito da hora Eu só tenho que dar um jeito de atualizar ele Eu tô precisando atualizar ele Não Não Mário Droga Droga Calma Olha a câmera Essa câmera Eu não tenho nem o que falar Dessa câmera Daqui a pouco um comentário Nos comentários Eu vou falar Mano Essa câmera é muito ruim Porque os Os caras Os caras Com uma câmera decente Não deixaram esse jogo aqui Sem esse problema de câmera Calma 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 aí Calma A gente já passa essa coisa aqui E aí Mário Dá pra não parar Na hoje? Calma Deixa eu salvar aqui Deixa eu salvar aqui Vamos pular nessa Tapa de madeira aqui Entendi É isso aí É isso aí Eu pulei O Tchai Tchai Que ficou pulando comigo Ó Ó Ele caiu Calma Vai devagar aqui Vai devagarinho Vai devagarinho Ai Tomei choque Choquinho Pula aqui Não Não Pula Não Agora a água não me cura A água Agora a água É venenosa Vai cair Vamos lá de novo Com essa câmera mais Não 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 Vai devagar Vai devagar Pega fogo Não Pula Pula Calma 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 Eu só tenho que torcer O Mario Direito Não Entendi É isso aí Calma Eu vou Vou aqui de novo Sim save Não Não dá Mano O chão Tá escorregadinho Ô chão Está escorregadinho Mano Mas esse cenário Da Where the Road É uma cidade Se eu não me engano Esse cenário Da Where the Road Tem umas casinhas E atrás É uma cidade Né Tanto que a gente vai Como a gente falou Na parte das moedas Gigante Ó Gigante Gigante Ah não Ah não Entendi É isso aí Mano Pressão minha O nível da água Amentou É isso aí É isso aí É isso aí Que eu chamo De De Abida Ó Bano Bom Continuando falando Como eu estava falando Que esse cenário Esse cenário Da Where the Road Como eu estava falando Esse cenário Da Where the Road É uma cidade Né Tanto que a gente Como a gente For as partes Das moedas vermelhas Ela tipo Você vai dar Umas casinhas Tipo uma cidade Destruída Tá ligado Isso Isso Caranto Isso Beleza É isso aí Mano É assim que você pega Uma estrela Na Where the Road Que é a segunda Que é a top Hold it down Tal 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 Beleza Vamos ir em mais uma fase nova É Talvez agora não Vamos aqui na Tal Tal Mountain Vamos lá Cai a montanha Vamos ver as diferenças Que vamos ter Nessa fase aqui Que Primeiramente Eu já vou começar A pegar no atalho Aqui no vento Beleza Eu não morro Eu tô imor Ai fui falar É mamma mia Se o vento não funcionar Mano Eu vou quebrar Eu vou Ah Obrigado Isso aí Mano É porque esse vento É muito Que isso Mano Eu vou ir Mano Ai eu tô com super pulo Eu tô com super pulo Vai Super pulo Do Não Peraí Não é assim que é o super pulo Peraí O super pulo Não Também não é assim Jumento Ah Peraí Tem uma estela facinha De pegar Peraí Com esse super pulo Aqui embaixo Aqui ó Eu tô com super pulo Consego pular Ou não Ah droga Mano Eu odeio como vai essa tela Mas Essa estela é fácil de pegar Eu não sei se vai ser muito bom Pegar com super pulo Mas Pegar essa estela Não é difícil Eu sei que é mais fácil A gente ir lá Pro quadro secreto Mas Também tem um jeito Fácil De pegar essa estrela E é assim que se faz Com os gráficos Bugados No Com o seu castelo Mysterious Mountainside Ah tem um Toad aqui Vamos falar com o Toad Se Toad dá uma estrela Pra gente né Beleza Uma estrelola aí Com o Piper Mario Ok Ok Meu Deus Que isso Que câmera é essa Supor Meu gente Ah o Mario tá aqui Entra nessa fase Entra na Total monta Total monta Entra nessa fase Nossa Entendi É isso aí Vamos lá Vamos escalar a montanha Dessa vez Vamos pegar essa estrela Agora de escalar a montanha Vamos escalar a montanha Do Everest Vamos escalar a montanha É o Como chama aquela montanha ali Do GTA Ele chama Monte Chilet Monte Chilet Exatamente Vamos escalar o Monte Chilet Primeiramente a gente vai precisar Entendi Isso Entendi Beleza As coisas da fase Estão girando E com o jogo Crachão Lá vou eu Caindo Pra morte Lela moita Não Nossa Abri Pera aí Eu acho que tem uma estrela Que a gente consegue pegar Eu só tenho que saber onde tá a bomba E o canhão Eu acho que a bomba Tá aqui embaixo Ou não Não Onde que tá a bomba Será Queria saber onde que tá a bomba Nossa Os contornos estão vertidos Não Nossa Girando 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 Nossa Nossa As coisas pararam de girar As coisas pararam De delirar Ai eu dei Eu dei Eu dei save Que Caramba Pô Olha aí Olha aí Onde tem uma estrela Galela Galela Eu tô gravando Eu não sei se sou Porque eu falei isso Mas eu vou falar Eu tô gravando mais um episódio De Super Mario 64 Que Isso aí É isso aí É isso aí O que tem que fazer É isso aí Mario Ô câmera Ô câmera Dá pra você ficar quietíssima Eu tô gravando mais um episódio Super Mario 64 Claro que Chaos É o caos Caos no mundo do Mario Aconteceu Nessa semana Mario Está na Tautão Mountain Querendo pegar Uma estrela Com tudo girando na fase E tudo com os gráficos bugados Bom Como eu tô falando Eu não vou conseguir falar Eu não vou conseguir Eu tô gravando os episódios Super Mario 64 Porque também É porque eu quero terminar Logo esse jogo Eu quero terminar Logo esse jogo Sabe como eu consigo Pegar aquela estrela Pulando Com o Lombjump Daqui Vamos tentar Primeiramente O Mario O Mario não O jogo falar Vamos dar um Lombjump Vamos dar um Lombjump Vai Isso aí Isso aí Assim que você pega Uma estrela Não precisa Do canhão Vamos entrar De novo Nessa fase Porque eu quero Agora vamos escalar A montanha Do Iverest Eu tenho que saber Se eu vou no modo normal Porque eu acho que tem Um modo mais rápido Aqui Aí não precisa Pegar o vento Nossa A fase ficou de noite Nossa Calma Calma Vamos devagar Aqui O céu Está tudo escuro Tudo preto Abre A estrela Das mãos vermelhas É fácil Não vou pegar Eu ia pegar Porque já que é Só as mãos vermelhas Estão aqui Vai com essa câmera Nossa Super pulo Super pulo É uma beleza Super pulo É Às vezes não Né Mas A maioria das vezes É bom Vamos aqui No caminho normal Memo Nossa Não Não Calma Calma Tchau Tchau Feliz Natal Camelama Essa câmera Ih 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 Não O que acabou de acontecer Meu Deus do céu Olha Aqui é a porta Que a gente precisa abrir Com 50 estrelas Eu não consigo Eu preciso de mais 13 É esse aí Mari Tá Eu queria na fase Que eu não fui um ainda Cadê Cadê Onde que é Aqui Beleza Vamos agora Para Time Hang Island Eu acho que Esse é o nome da fase Né Time Hang Island Ok Aí é pequeno E grande Vamos lá Vamos ver As diferenças Que nós temos aqui Provavelmente vai ficar Tudo gigante Do nada Bom Uma estrela Que eu tô querendo pegar Eu tô querendo pegar Aquela estrela Já que eu tô no mundo Pequeno aqui E eu acabei de cair Aqui do nada Ai Tô pegando fogo Tá pegando fogo Bicho Tá Eu queria pegar Estrela Dos pontos Dos De novo Sério Cai Não Olha essa música Não O Mario Também tá assim Né Bom Mas aqui Já tem uma estrela fácil Que é a estrela Das Piranha Plint Opa Peraí Peraí Oh Ah Eu acho que eu dei um save Né Eu dei um save Beleza Não Nossa O Mario ficou gigante Do nada Calma aí Vamos 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 pegar a estrela Aqui das Piranha Plint Pega aqui Mata isso daqui Mata isso daqui Beleza Só matar as Piranha Plint Pronto É a estrela mais fácil Que eu tenho Nossa senhora Que sorte Que eu não morri Mas falta uma Né Essa daqui E é isso Né E é isso Bom Ali A estrela Vou pegar Cadê a água Não O nosso mundo O mundo do Mario Ficou sem água Agora O peixe O peixe O peixe O peixe Ah não Eu não salvei Eu não salvei Eu odeio minha vida É sério Eu Eu Agora Agora vai Né E Beleza Mano Só 38 estrelas Só isso Só tenho isso Tudo isso Agora vamos pegar Mais uma estrela Nessa parte É com a pegada Aqueles Dos pontos Dos pontos Dos pontos Coloridos Tá ligado Beleza Vamos pular aqui Porque aqui é um atalho Muito bom A gente já pega o primeiro ponto A gente já vai pegar o segundo aqui Isso Eita A gente já pega o próximo Que é aqui Beleza O próximo Eu acho que eu tenho que pular aqui Pulou aqui Pula aqui Pula aqui Pulou aqui Salva né Antes que dá Uma merda Uma merda Não 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 Calma Eu preciso dar um jeito de andar aqui Não 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 Calma Calma Não Para de cair Mário Vai Caralho Calma Isso 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 Garoto Isso aí A gente pula aqui Olha o lag Pela espelha Aqui Já bate Aqui E ali Não O que Como que eu morri Eu não sei Como que eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu peri um homem morto Eu queria Desistir da vida E essa vida É muito cruel Vai Beleza Não Tô pulando Teleportando Mano E pego o último ponto Aí se ela apareceu Aonde E apareceu Naquela ilha Eu teleportei Para o baixo Da terra Vamos pegar de novo Os pontos Né Beleza Vai Agora vai Não é possível Isso aí É isso aí Mano Que eu estou falando Opa Boa A gente começou Com 32 estrelas Né A gente já pegou 6 estrelas Nesse episódio Pegamos bastante Até Estamos Estamos ruim não Estamos ruim não Estamos 8 não E vamos pegar mais uma ainda Bom Pra gente pegar Esse outro Tem que pular Nesse botão Aqui Aí aperta o botão Aí a gente vai Andando aqui Nas caixas E pega Estrela girando Alô? Entendi E vamos se matar Então Não Ó Ó Dessa vez Agora vai Seu jogo Crachá Ó Is it course Salve 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 Meu parceiro Vamos ver aqui Nas fases Bom 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 Não Bom 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 Galera Acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui No próximo episódio a gente continua pegando mais estrelas Enquanto isso Enquanto isso Mata Com essa cabeça de placa A gente vai terminar o episódio por aqui Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Clica no sininho Vai receber todas as notificações Deixa seu like E tchau